Cedo me acorda a oração Eu te pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi Que nós desaprendemos a viver em união Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar Eu sou um deles, sou só um deles Minha oração só é real transformação Se começar em mim Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer E descrever em teu amor E se tivesse mais perdão Se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos Mais abraços, mais olhar e aceitação Se não mais tanto tempo vão Se nosso bem mais precioso não faltasse Quando pra ouvir, pra entender O meu irmão Posso até sonhar Mas se eu aqui só esperar Eu sou um deles, sou só um deles Minha oração só é real transformação Se começar em mim Haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor Em teu amor Mas amor a começar em mim Minha oração é a começar em mim Mais amor a começar em mim Mal mais amor a começar em mim Quem me perceber que antes possa me reconhecer Me descrever em Teu amor Quem me perceber que antes possa me reconhecer Me descrever em Teu amor Mais amor em mim Mais amor